A CIDADE NO BRASIL 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 F で blades A CIDADE NO BRASIL 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 A O thanks for! Eu li maldiado e ficarei lendo o livro. A prazo, a vista, títulos da bolsa, cotações da sexta-feira, dia três? Mas que dia é hoje? Estamos na quarta-feira, dia primeiro. Este é um livro muito matreiro. Diz as coisas antes da hora. Pode? Escuta, vamos lá para a minha casa. Fazer o quê? Você não está vendo? Não consegui tirar uma nota. Você me ensina a tocar e depois eu te trago de volta. E onde é que você mora? Ah, pertinho. Vamos embora. É que eu só tenho 15 dias de folga. Para você vai ser apenas um desvio. Além do mais, eu tenho carro. E a minha noiva está me esperando. Logo, logo, você vai estar chegando. Ah, e lá onde é que eu vivo? Hospedado, alimentado, cuidado, refrescado, mimado. Meu carro para te levar. Dois ou três dias, um pequenino desvio. E depois rico por anos e anos a fio. O que é que vai ter lá para comer? Comida de primeira para a barriga encher. E para beber? Vinho bom para valer. E para fumar. Charutos de Havana para saborear. Veja como você mandava. Como você mandava, ele disse, né? E seguiu o homem para a casa dele. José ensinou o outro a tocar e no livro não desfrutava. Dois dias passaram depressa. Depois chegou em um terceiro dia. Você está pronto? Torniu bem? É. Então foi cumprido o prometido? Foi. Você está contente? Estou. Muito bem, vamos lá. Entrava no carro, o carro partiu. Mas de repente... Cuidado, segura-se, agarre. Meu carro é muito potente. José queria sair, pular, não conseguia. Sim, o carro decolou, subiu nos ares e uma nuvem passou rinde. Está contente, está contente. E lavam eles pelos ares, contra o vento. Por quanto tempo? O tempo não existe mais. Entregando o fuzinho ao ar. Os muitos soldados vão falar. Vinte dias ele tem. Caminando ele vem. Caminando ele vem. Vem cansar, anda sempre, sem parar. Vem cansar, anda sempre, sem parar. Por quê? Pode andar? Por quê? Pode andar? Por quê? Por quê? Não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? São José? São José? ali. São José? 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 A BANDIDO MENTIROSO COISA RUIN E agora, José? A festa acabou. O que é que você vai fazer? Espera só que você vai ver. Trate de ser educado. Olha os modos. E agora? O que é que você vai fazer? Vou voltar para o regimento. Vão te amarrar num posto com os olhos vendados. Sempre vou saber lá a terra. E os seus superiores militares? Eu vou. Volto para lá. Se isso te der ao menos para comer. Está vendo? Lembra do que eu falei? Ainda bem que não te abandonei. Será que esqueceu o que te ensinei? Cadê o livro que eu te dei? Está junto com as minhas coisas. Então, por que está assim? Você tem mais do que o necessário. E, afinal, você é soldado ou o quê? Mostre-se a gente. Sentido. Atenção. Direita, vou bem. Esquerda, vou bem. Atenção. Sentido? Ainda não terminou. E o livro? O que é que você guardou? Ah, sim. Na mochila. Vai pegar. Só o livro. Agora volta aqui. Um livro que vale milhões. Segura bem seguro. Vamos tratar do futuro. O que eu tenho e o que você tem junto vamos nos dar bem. O soldado leu o livro e daí leu o dinheiro. Muito dinheiro. Porque aquele livro sabia das coisas muito primeiro. Leu muito sem parar e teve tudo o que o dinheiro pode dar. Com tudo o que ganhou tinha tudo o que queria. Primeiro nos negócios, depois na economia. Depois de ter tudo o que desejava não precisou ter mais nada. Aí achou ser o tal acima do bem e do mal. uns os outros como entendam. Esta gente vive apenas no presente. Eu sei de tudo antes. Os outros ficam para trás errantes. Este é um livro que se lê por si só. Um cofre, um tesouro. Basta abrir que vão sair ações, dinheiro, ouro. Mas às vezes José vai passear. Assim como hoje. uma bela tarde de primaveril, um tempo maravilhoso, nem quente, nem frio. Nos fins de semana, sábado, a tardinha, ele sente uma certa tristeza. As meninas brincando de amarelinha. Tenho tudo, tudo o que os outros não têm. Então, por que é que não me sinto bem? Com todo o meu dinheiro, o amor não posso alcançar. O amor não está à venda. Por isso, não posso comprar. Não é a comida que compro, mas é o apetite, sim. Então, eu não tenho nada tomado tudo de mim. Já em casa, continuou ao pesar. Todas as cordas, agora eu tenho. E não é a qualidade do lenho. Meu lenho, hoje, é do mais fino. Mas meu pobre violino, não sendo um dos principais, sempre valia muito mais. satanás, satanás, você veio me danar. O que vou fazer para escapar? Como me livrar? Será que o seu livro vai poder me informar? Se ele sabe tudo, a ele vou voltar. Vamos, livro. Responde, sem demora. Porque essa gente é feliz, se adora. Qual é o segredo? Os namorados se gostam, livres, sem medo. Como posso eu voltar assim, de repente? Voltar a ser, como antigamente. O soldado pega o livro e o joga longe. O soldado pega o livro e o joga longe. Regulado fica no logo. Segunda peça. Segunda peça. O diabo parece como uma velha mascate. Com licença, posso entrar? O que você quer? Só queria me falar. Olha só, meu querido, isso deve ter caído. Só isso? Deixa eu explicar agora. Minhas coisas deixem lá fora. Curiosidades, meu senhor. Raridades de algum valor. Não, obrigado. Oh, por favor, meu bom senhor. Pega essas moedas e vá embora, por favor. Senhor, nós temos dignidade. É uma questão de honestidade. Negociar, sim. Não mendigar. Veja, meu senhor. Não serve. Anéis, relógios, horários. Serve. Renatos, filhos, também não? Se não gosta, diga, patrão. Ah, sei. Não é pessoa casada. É uma medalha de prata adorada. Não? Também não. Ah, achei que loucura. Um belo retrato com linda moldura. Já pode se interessar. Mas ainda não? Algo mais fino? Que tal este violino? Quanto? Por quanto me vende? Entre amigos, a gente se entende. Eu deixo o senhor experimentar. O preço depois vamos tratar. O soldado pega o violino, tenta tocar mais o instrumento pela Nesse Mundo. Então ele joga bem longe o violino. O que é isso? Amém. 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 Sempre tem que ir. Sem parar. Anda sem parar. Nem ele próprio sabe. Não mesmo. Pai Aresmo. Só sabe que precisa ir. Ficar não aguentaria. Todas as empresas largou e de tudo se afastou. Sem prevenir ninguém fugiu depois que o livro destruiu. Está como no começo. Só com a mochila e o que tem dentro. Chega na outra região. Entra num portoado onde há uma pensão e aí deve descansar. De repente, no balcão, tanta gente, uma confusão. Comentando a sensação. É que a filha do rei sofria de mal ignorado. Doidinha, não dormia, não falava, nem comia. E o rei, desesperado, prometeu, prometeu casar a filha com quem a pudesse curar. Foi então que o homem ao entrar disse a José. Olá, companheiro. A gente não se conhece direito. Mas deixa isso de lado. Eu também já fui soldado. Talvez seja a sua hora de aproveitar agora uma excelente ocasião. Já pensou? A princesa José. Vale a pena tentar, né? Eu não posso. Sou casado. Mas você que é liberado ainda está no outro valor. Chega e diz. Sou doutor. Sou médico. Muito experiente. Muito capaz e sapiente. Não vá deixar de tentar. José se levanta todo ligeiro e sai depressa, parceiro. A entrada do castelo real com os quartos pergunta o que ele quer. O que eu quero? Quero ver a princesa, filha do rei. Sou fria do rei. Você que vai fazer o rei. O que eu quero é delicado? O que eu quero é? Eu quero ver. Você vai ter a sua casa. Você vai fazer o rei. Você vai ter a sua casa. Deu o rei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 José se cansou dessas histórias. Sabe é muito baile, muita dança. Falta então resolve que ele está na aula de tomar a gestura séria e pegou violido e começa a tocar para o diabo obrigando a dançar. Ele com muita contorção. muito grito. Sabe mas o José insiste e obriga. Ele se bate, rebate, estrebucha e tudo, mas acontece que o José está firme na intenção dele e só para quando finalmente o diabo é mandado para os capondós dos infernos. Música Música O soldado segura a princesa pela mão e se vê que ela não tem mais medo. Então os dois se abraçam e continuamos. Música Música Tudo bem até agora, mas vejamos como vai ficar. Música 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 Música